Na balada de responsa, do camarote o moleque não sai Chama a bandida, dá as pulseiras, desce o combo que o dinheiro vai Mas se liga na fita, vou te dar um papo, hoje tem na Europa e existe o porém Investimento, tô na correria, usa a cabeça que o dinheiro vem Tirando onda de nave do ano, modelo 308 Peugeot A de dark blaze, iPhone 5, champanhe francês e o verde glicor Sente o aroma do Bulgari Black, tenho certeza, eu sei que elas gostam Nós tem o Visa, nós tem o Master, nós também tem nota em cima de nota Rolando festa de frente pro mar, MC Frank comprou um triplex É que o da Vinci decora a parede, e o diamante fica a vez de Rolex Casa de câmbio nós compramos euro, compra muito dólar pra valorizar Entre dedeira, pulseira e corrente, dá um mês de salário do Neymar Porque dinheiro vai, dinheiro vem Nós só joga pra ganhar, nas de galinha e nas de serra Dinheiro vai, dinheiro vem Quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Dinheiro vai, dinheiro vem Mas só joga pra ganhar, nas de galinha e nas de serra Dinheiro vai, dinheiro vem Quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Vou te dar uma ideia Oi neguinho, tu presta atenção Quer curtir um baile foda, vem pro baile do pistão Se você não tá ligado, o neguinho pode apostar É o baile do pistão Frank e Ticão, vem quem nós tá Dinheiro vai, dinheiro vem Vem pro baile do pistão, o ar que você tá bem Então dinheiro vai, dinheiro vem Ô Gintin, tá ligado né Dinheiro é bom, mas não é bombom É que o bonde é pesadão e nós leva adiante Valeu Andresson Sávio, é equipe Zika Funk É equipe Zika Funk A melhor